Alexandre XRE300 Um vídeo curto falando sobre direção defensiva Uma coisa muito importante Que previne acidentes E ainda por cima você economiza gasolina E pastilhas de freio É a distância de seguimento É você manter uma distância adequada do veículo da frente Em baixa velocidade 40 por hora O trânsito pesado A distância de um carro do veículo da frente É o suficiente Se você tem pouca experiência Aumente mais um pouco Também use o bom senso E à medida que você aumenta a velocidade O trânsito Aumenta a velocidade Você tem que aumentar a distância Por que isso? Porque o tempo de reação para Reduzir a velocidade Frear e evitar a colisão Leva-se um determinado tempo E pode demorar até um segundo Ou até mais Dependendo da sua experiência E em um segundo Dependendo da velocidade Você pode andar a 20 metros Então Uma boa distância Por exemplo Aqui eu estou a 60 por hora Está a distância ideal aqui Do carro da frente Eu calculo aqui Um, dois, três, quatro Uns quatro a cinco carros de distância Se esse cara frear Eu nem preciso frear aqui Basta tirar a mão do acelerador E se realmente ele parar Aí sim Eu preciso frear Mas quando eu frear A moto já tem reduzido a velocidade Pelo freio motor E o que eu vou usar de freio É muito pouco E isso vai economizar em muito As pastilhas de freio Olha Tirei a mão do acelerador E agora freiei Já em baixa velocidade Você não deve ultrapassar pela direita Porque se o cara mudar de ideia E sair o acostamento Raramente ele vai olhar pelo espelho da direita E vai lhe derrubar O correto seria ligar a seta Olhar pelo espelho E só assim movimentar o veículo Mas você tem que se precaver Então aqui Já tirei a mão do acelerador Ligar a seta para a esquerda Que é para onde eu vou A moto caiu a rotação Deixar o ciclista passar Toquei no freio Suavemente A gurizada está ali no ônibus Tirando onda E é isso aí O uso eficiente dos freios E do freio motor Se você estiver em velocidade Reduza as marchas Suavemente Uma por uma Se você der uma reduzida muito brusca Sai Pá 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 Reduzindo as marchas Você vai ter um desgaste excessivo do pneu E um desgaste excessivo da transmissão Você só precisaria fazer uma redução tão brusca dessa Se estivesse cometendo excesso de velocidade E não mantendo a distância de segurança Ou seja, todo errado, né? E se você andar certo Utilizando as regras de direção defensiva Você vai poupar A sua vida E o seu dinheiro Aqui, já tirei a mão do acelerador Não estou freando Vou reduzir a marcha Terceira Segunda Só preciso reduzir para a primeira Com a moto parada Ou se você estiver subindo a ladeira Talvez você precise reduzir para Uma primeira marcha Lembrando que a primeira marcha Não tem sincronizador E você tem que estar em muito baixa velocidade Para poder engatar Se você estiver em uma velocidade um pouco mais rápida Uns 20 a 30 por hora Você pode danificar o câmbio Se tentar engatar a primeira Então a dica de hoje foi essa Mantenha a distância do veículo da frente Para garantir a sua segurança E economia de gasolina E combustível É a mesma coisa, né? Fiquei preso aqui Vou esperar Pronto agora Perei pelo retrovisor Não vem carro E mais um detalhe Deveria ter antecipado, né? E ido para a direita Valeu Até o próximo vídeo Tchau